Eu não vou desbloquear! Você não vai desbloquear, senhora! Não, não vou, não! Não vai desbloquear! Tem certeza que você não vai desbloquear o celular! Ai, que maneiro! Tem tanta índia que mexe nesse celular aqui, cara! Vamos lá! Vamos ver isso aqui! Ué! Não é mais o meu nome e a senha? Ingrid! Oi, mãe! Estava procurando o meu celular mesmo! Eu também estava querendo saber do teu celular! Por que você trocou a senha disso aqui? Ué, amor! Por que você quer ter minha senha? Cada um tem sua senha do seu celular, né? Não quero saber dessas coisas não, tá? Essas desculpinhas bestas aí! Depois você começou a andar com a Júlia! Começou com esse negócio de ser mulher empoderada! De cada um ter que ter tua senha! Vambora, Ingrid! Bota a senha que eu sabia aqui! Vambora! Olha só, Romulo! Eu não vou te dar a senha do meu celular! Cada um com sua privacidade! Você não tem a senha do seu celular? Eu mudei a senha do meu! Eu não quero mais você mexer no meu celular! E é isso! Vou beber uma água que você está muito estressada, tá? Oi, Ingrid! Vem cá! Ingrid, não adianta ir pra cozinha não, Ingrid! Olha, Ingrid! Não quero saber de palhaçada não! Me devolve o celular aqui! Vambora! Bota a senha aí! Olha só, Romulo! Eu já falei que eu não vou colocar a senha! E para de ficar me pedindo! Cara, eu não entendo por que você faz isso! Por que você bota a senha no teu celular? Parece que eu não... Parece que você não confia em mim! Questão de privacidade! Você quer privacidade com quem, Ingrid? Privacidade! Tá, mas você quer privacidade com quem? Me fala! Com o que você quer privacidade? Eu quero falar com as minhas amigas sem você ficar mexendo! Sem você saber o que a gente está conversando! Ah, então tem coisa aí! Não, Romulo! Não tem nada! Eu só apenas não quero que você mexa no meu celular! Tem como? Começa com essa palhaçada não, Ingrid! Olha só, eu estava mexendo no teu celular esses dias! Vi que chegou a mensagem de um tal de Vinícius! Fui tentar olhar hoje e já estava com senha! Quem é Vinícius? Fala pra mim quem é Vinícius! Porque você acende o celular porque você fica conversando com suas amigas! Tá falando o que? Tá falando do Vinícius? Questão de privacidade, Romulo! Privacidade! Olha só que falta de respeito! E você pegando o meu celular pra ficar vendo as coisas! Que eu converso com a minha amiga, com a minha mãe, com as minhas irmãs, entendeu? Olha só isso! É uma falta de privacidade! E eu não quero mais isso! Eu não quero mais você pegando no meu celular! Tá vendo como você fica mexendo no meu celular? Mexendo na minha privacidade? Vinícius, Romulo! É o cliente! O meu novo cliente! Que chegou na loja! E eu peguei o número dele pra quando chegasse a mercadoria! Eu vou enviar pra ele! Apenas isso! Tá vendo como é que você é? Tudo você acha que tem algum problema? Alguma coisa? Olha só, Ingrid! Eu tenho certeza que eu não sou maluca! Minha intuição não falha, Ingrid! Se eu pegar esse celular, eu tenho certeza que esse tal de Vinícius não é teu cliente! E outra coisa! Tuas amigas lá da loja já tá tudo sabendo! Absoluta certeza, Ingrid! Me dá esse celular aqui! Desbloqueia esse celular! Ou desbloqueia ou tá fora da minha casa agora! Bonita! Agora você fica me ameaçando! Além de falar alto comigo, tá me ameaçando! É isso mesmo? Tá achando que eu sou otário, Ingrid? Desbloqueia esse celular! Vambora, desbloqueia isso aí! Romulo, eu já falei mil vezes! Eu não... Cala a boca! Cala a boca! Fica na mão da minha pele! Você tá ficando maluca agora? Cala a boca! Cala baixo comigo! Desbloqueia esse celular aqui! Olha só, eu não vou desbloquear! Só porque eu pensei o abuso! Desbloqueia esse celular! Não vou desbloquear, Romulo! Eu vou te botar pra fora da casa, Ingrid! Quando eu vou fora da casa? Essa casa também é minha, se você não sabe! Tá achando que eu sou otário? Desbloqueia esse celular logo, Ingrid! Romulo, eu já falei mil vezes! Eu vou falar de novo! Eu não vou desbloquear! Você não vai desbloquear esse celular! Não, não vou não! Não vai desbloquear! Tem certeza que você não vai desbloquear o celular! Então sai da minha casa! Você tá maluco? Sai da minha casa! Você pirou mesmo de vez, né? Vinícius! Só que vai faltar! O que tá acontecendo aqui, Ingrid? Tá acontecendo, Romulo? Que eu vou embora depois da palhaçada que você fez comigo na cozinha! Palhaçada? Jogou logo na minha cara! Você passou o desinite! Você merecia água na cara ainda! Era só desbloquear o celular! Mas agora fica dando ouvidinho pra Angélica, pra Júlia lá no seu trabalho! Já botaram minhoquinha na sua cabeça! Vamos embora! Desbloqueio o celular e volto lá pro quarto! A questão, a questão, Romulo! Olha só, não era desbloquear o celular! A questão é você ser abusivo! Você é agressivo com essas palavras! Não é possível a palavra nova do século XXI! Eu tô sendo teu marido! Vai botar isso lá no guarda-roupa e volta pro teu quarto, Ingrid! Olha só, eu tô indo embora! Já liguei pra minha mãe, avisei que eu tô indo pra lá! Então eu avisei pro meu pai também! Eu não quero mais! Você pode ficar com a casa, né? Como você falou que é sua! Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher! Não tem mãe, não tem pai certo, Ingrid! Vamos embora! Para de palhaçada! Não tem nem mulher pra isso! Olha só, eu tô indo embora! Eu cansei! Cansei! Cansei de você! Eu te dou tudo, Ingrid! Oi, Ingrid! Vai me deixar falando aqui sozinho?